Estão abertas até a próxima quinta-feira pela internet as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Podem participar os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio de 2014 e não tenham zerado a redação. No estado, são mais de 14 mil vagas distribuídas em 52 municípios. Conforme o Ministério da Educação, pelo menos 50% das vagas são para candidatos de escolas públicas. A Alice é auxiliar de cozinha em uma escola da Zona Sul de Porto Alegre, mas o desejo dela é crescer na área. Este ano tenta uma vaga no curso de nutrição. É o meu sonho que eu vou realizar ainda, pode ser hoje ou depois. E é importante para a saúde das pessoas, das crianças, principalmente que eu trabalho na função, na área. E aqui a gente trabalha com as comidas lacto-vegetariana, tem um preparo muito diferente. Então, eu acho que para mim é uma coisa muito boa. Foi pensando nisso que em 2014 resolveu fazer o curso pré-vestibular popular, o POP, para se preparar para o Enem. Depois de uma maratona de estudos, chegou a hora de se inscrever no SISU. O SISU abre muitas portas para as pessoas que não têm condições, então eu espero que eu consiga ali alguma vantagem para mim, alguma coisa para mim. Se eu não conseguir a minha nutrição, eu vou fazer outra coisa, mas eu não vou desistir. E as chances de entrar em uma instituição pública de ensino são maiores nesta edição. O número de vagas aumentou 20% em relação ao primeiro semestre do ano passado. São 205 mil em todo o país. Pode concorrer quem realizou o Enem e não tirou nota zero na redação. No Rio Grande do Sul, são ofertadas mais de 14 mil vagas em 52 municípios. A UERGS é uma das instituições que utiliza o SISU como processo seletivo. Nós estamos presentes em 24 unidades, dessas 24 unidades, 23 estão com ingresso agora pelo SISU. Nós estamos oferecendo 1.540 vagas, sendo que dessas vagas, 80 são para o segundo semestre. E as demais todas para ingresso imediato já agora em 2015. Das vagas oferecidas pelo SISU em 2015, 40% são destinadas a estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas. Na UERGS, a reserva é de 50%. É uma forma democrática de todos participarem na medida em que o SISU aproveita a nota do Enem. Há um conjunto de vagas bastante numeroso. E as pessoas, à medida que vão conhecendo a UERGS, estão se dando conta que é uma universidade espalhada pelo Rio Grande do Sul. E isso está se constituindo uma marca, né? A universidade é estadual, pública, gratuita. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada devem ser feitas no site www.sisu.mec.gov.br até o dia 22 de janeiro.